Um policial militar está internado há mais de 40 dias com uma bactéria super resistente alojada em sua coluna. A companhia de choque do 5º Batalhão da Polícia Militar organizou uma ação solidária para ajudar nos custos desse tratamento. Flávio Lúcio Sotério é policial militar e está na companhia de choque há cerca de 10 anos. Em dezembro, depois de sentir fortes dores na coluna, passou por uma ressonância e descobriu uma bactéria no corpo, alojada na coluna. Desde então, ele passa por tratamento. Ele é sinotécnico, formado por Curitiba. Ele trabalha com a gente no adestramento de cães de faro, cães de busca e cães de guarda e proteção. Ele está tomando antibióticos fortíssimos para combater essa bactéria e ele está com dificuldade, inclusive, de andar. Ele está usando andador, anda com dificuldade. Esse é o Yoda, cão farajador do 5º Batalhão da Polícia Militar. É com ele que o cabo Sotério trabalha fazendo a apreensão de entorpecentes, armas, buscas de pessoas desaparecidas ou foragidas. Faz pouco mais de um mês que o Yoda aguarda pelo colega de trabalho. O cão sente falta e ele também, né? Porque o cão, além do nosso parceiro de trabalho, se torna família para nós, né? A gente convive muitas horas com ele ali e o afeto é muito grande. Aí um policial nosso, o soldado Alcântara, teve a ideia de a gente levar o cão no hospital. A gente falou, nossa, será que é possível? Aí o Alcântara entrou em contato com a diretoria do hospital, com a esposa do cabo Sotério, né? E existe uma visita humanizada que o hospital evangélico oferece. E teve essa visita, nossa, foi emocionante. Ele chorou, o cão ficou super feliz e dá um gás a mais, né? Para aguentar todos esses dias de internamento. Felizmente, o cabo Sotério está reagindo bem à medicação, mas ainda precisará arcar com custos de fisioterapia e outros medicamentos para finalizar o tratamento. Por isso, a equipe de choque resolveu fazer uma ação solidária, deliciosa. E que você pode participar. O telefone para a Pix é o 43996285438. São bandejas de sabor carne ou queijo, cinco pastéis de feira. E o valor é R$ 35,00 e vão ser entregues no dia 8 de março aqui na Companhia de Choque. A esperança é que ele melhore, né? Se Deus quiser, ele já está se recuperando. E que a gente venda bastante pastéis aí para dar uma força para ele, que ele vai precisar para o tratamento fisioterápico dele, né? Medicamentos, né? Não é fácil. E eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus, que a população de Londrina, como sempre, vai se mobilizar. Você que, de repente, não conhece o cabo Sotério, nunca o viu trabalhando por aí. Eu já tive o prazer de vê-lo em inúmeras ocorrências, inúmeras ocorrências, trabalhos espetaculares. E que a gente não sabe de dia a manhã, né? A saúde da gente, o corpo da gente é sempre um mistério. É um mistério. O que aconteceu com o cabo pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Mas a gente sabendo que do outro lado tem alguém que possa estender a mão no momento em que você está passando por uma situação complicada, não tem dinheiro que pague. E só Deus para retribuir a sua bondade. Então, eu estou fazendo um apelo aqui. Se você puder ajudar, o que é R$ 35,00 para você? Não vai fazer muita diferença na sua vida, mas para o tratamento dele faz a diferença. Quanto mais a gente ajudar, mais ele vai ter tranquilidade. Porque a gente sabe que, infelizmente, um policial ganha muito pouco hoje no Brasil. Ele ganha muito pouco. Só de fisioterapia que ele vai ter que fazer depois, imagina ficar tanto tempo parado assim, deitado numa cama. O corpo vai atrofiando. Por mais treinado que ele possa ser, você vê que é um cara que, graças a Deus, é um cara forte, um cara que tem... Tinha bastante saúde agora, teve esse problema. Mas que o corpo vai atrofiando e ele precisa de fisioterapia. A fisioterapia não é barata. Não é barata. Você acha que... Acho que o SAS, que é o plano que atende a polícia, vai pagar todo o tratamento? Não paga. Não é só isso. Tem bastante coisa ainda que ele precisa fazer. Então, a polícia militar tem um respeito da sociedade muito grande, tem admiração, tem o nosso respeito, a nossa admiração. Por isso que eu pedi para que a gente fizesse essa reportagem ali para conseguir ajudar. Então, o Pix, para você mandar a mensagem, é o 43996285438. Esse é o Pix para você fazer ali a doação. Ah, eu quero comprar. Eu quero ajudar também. 43996285438. Estenda a mão aqui, que eu não tenho dúvida nenhuma que o que você faz com o coração, que Deus toca o coração seu para você ajudar as pessoas, você recebe 10, 15 mil vezes mais.